Eu fui na floresta pra índio porró tocar Quando cheguei lá, vejo o que aconteceu Pajé veio pra mim com seu cachimbo a fumaça Cacique pegou fole e começou a tocar Mas eu, eu fui na floresta pra índio porró tocar Quando cheguei lá, vejo o que aconteceu Pajé veio pra mim com seu cachimbo a fumaça Cacique pegou fole e começou a tocar Mas eu e viste índia dançando Índia dançando, índia dançando Eu quero índia dançando Índia dançando, índia dançando Índia dançando, eu quero índia dançando Eu fui na floresta pra índio porró tocar Quando cheguei lá, vejo o que aconteceu Pajé veio pra mim com seu cachimbo a fumaça Cacique pegou fole e começou a tocar Mas eu, eu fui na floresta pra índio porró tocar Quando cheguei lá, vejo o que aconteceu Pajé veio pra mim com seu cachimbo a fumaça Cacique pegou fole e começou a tocar Mas eu e viste índia dançando Índia dançando Índia dançando, eu quero índia dançando Índia dançando Índia dançando Índia dançando, eu quero índia dançando Eu fui na floresta pra índio porró tocar Quando cheguei lá, vejo o que aconteceu Pajé veio pra mim com seu cachimbo a fumaça Cacique pegou fole e começou a tocar Mas eu, eu fui na floresta pra índio porró tocar Quando cheguei lá, vejo o que aconteceu Pajé veio pra mim com seu cachimbo a fumaça Cacique pegou fole e começou a tocar Mas eu e viste índia dançando Índia dançando Índia dançando, eu quero índia dançando Índia dançando Índia dançando Índia dançando, eu quero índia dançando Índia dançando Índia dançando Índia dançando, eu quero índia dançando Índia dançando Índia dançando Índia dançando, eu quero índia dançando Banda Menino da Roça Ontem eu cheguei na tribo, fiquei sem entender nada O pajé só dando volta e a musquinha que ele cantava Ontem eu cheguei na tribo, fiquei sem entender nada O pajé só dando volta e a musquinha que ele cantava Mururu, mururu, é a dança do índio cantando mururu Banda Menino da Roça Ontem eu cheguei na tribo, fiquei sem entender nada O pajé só dando volta e a musquinha que ele cantava Ontem eu cheguei na tribo, fiquei sem entender nada O pajé só dando volta e as indias todas cantavam Mururu, mururu, é a dança do índio cantando mururu Mururu, mururu, é a dança do índio cantando mururu Vai pra G, vai pra G Vai pra gente, vai pra gente Vai pra gente, vai pra gente Vai pra gente, vai pra gente Banda Menino da Roça Eu vim trazendo agora uma dança diferente Foi pajé lá na tribo que ensinou ela pra gente Começou a mexer seu corpo, remexendo sem ter fim Quando olhei pro lado eu vi o pajé dizendo assim Na dança do índio, na dança do índio 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 Vai pajé, vai pajé Vai pajé, vai pajé Eu venho trazendo agora uma dança diferente Foi pajé lá na tribo que ensinou ela pra gente Começou a mexer seu corpo, remexendo sem ter fim Quando olhei pro lado eu vi o pajé dizendo assim Na dança do índio, na dança do índio 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 Banda Menino da Rosa Eu venho trazendo agora uma dança diferente Foi pajé lá na tribo que ensinou ela pra gente Começou a mexer seu corpo, remexendo sem ter fim Quando olhei pro lado eu vi o pajé dizendo assim Na dança do índio, na dança do índio 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 É índio, é pajé Banda Menimo da Roça Se você chegar na floresta e ouvir uma palha xia Tem índio caçando préá, tem índio caçando préá Se seguir mais na frente, ouvir barulho de um tiúiú Tem índio caçando nambu, tem índio caçando nambu Se você chegar na floresta e ver um corte na madeira O índio que tirou a abelha, o índio que tirou a abelha Se seguir lá na frente, ouvir barulho que nunca ouviu antes Tem índio caçando elefante, tem índio caçando elefante Se você chegar na floresta e ouvir uma palha xia Tem índio caçando préá, tem índio caçando préá Se seguir lá na frente, ouvir barulho de um tiúiúú Tem índio caçando nambu, tem índio caçando nambu Se seguir na floresta e ver um corte na madeira O índio que tirou a abelha, o índio que tirou a abelha Se seguir lá na frente, ouvir barulho que nunca ouviu antes Tem índio caçando elefante, tem índio caçando elefante Vai page, vai page Vai page, vai page Vai page, vai page Vai page, vai page Cacique Banda Menino da Roça Cacique 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 Vai page, vai page Vai page, vai page Vai page, vai page É macaco ou é peixe? É índio, é page É índio caçando elefante, tem índio caçando o 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 índio caçando BANDA MENINO DA ROSA Hoje quando o cacique sair, na hora que for caçar Vou deitar na sua rede, índia eu vou te amar Quando o cacique sair, na hora que for caçar Vou deitar na sua rede, índia eu vou te amar Índia tão linda, da pele morena Cabelos compridos, me apaixonei Índia tão linda, da pele morena Seus olhos castanhas, me apaixonei BANDA MENINO DA ROSA Hoje quando o cacique sair, na hora que for caçar Vou deitar na sua rede, índia eu vou te amar Quando o cacique sair, na hora que for caçar Vou deitar na sua rede, índia eu vou te amar Índia tão linda, da pele morena Cabelos compridos, me apaixonei Índia tão linda, da pele morena Seus olhos castanhas, me apaixonei Índia tão linda, da pele morena, cabelos compridos, me apaixonei Índia tão linda, da pele morena, seus olhos castanhas, me apaixonei Hoje vai ter festa na tribo, com Índia quero dançar Me apaixonei pelo jeito dessa índia me olhar Hoje vai ter festa na tribo, com Índia quero dançar Me apaixonei pelo jeito dessa índia me olhar Eu vou pedir pro pajé, cacique se preciso for Pra me casar com essa índia, que serei seu amor Eu vou pedir pro pajé, cacique se preciso for Pra me casar com essa índia, que serei seu amor Por Índia meu coração se apaixonou O Índia meu coração se apaixonou O Índia meu coração se apaixonou Hoje vai ter festa na tribo, com Índia quero dançar Me apaixonei pelo jeito dessa índia, com Índia quero dançar Me apaixonei pelo jeito dessa índia me olhar Eu vou pedir pro pajé, cacique se preciso for Pra me casar com essa índia, que serei seu amor Eu vou pedir pro pajé, cacique se preciso for Pra me casar com essa índia, que serei seu amor O Índia meu coração se apaixonou O Índia meu coração se apaixonou Banda Menino da Rossa O Índia meu coração se apaixonou Eu fui na tribo e me encontrei com a Índia Índia tão bela, Índia tão linda De olhos castanhos e cabelos compridos E o meu coração já estava explodindo de amor De amor, de amor, de amor O meu coração se encheu de amor De amor, de amor O meu coração se encheu de amor Banda Menino da Rossa Eu fui na tribo e me encontrei com a Índia Índia tão bela, Índia tão linda De olhos castanhos e cabelos compridos E o meu coração já estava explodindo de amor De amor, de amor, de amor O meu coração se encheu de amor De amor, de amor, de amor O meu coração se encheu de amor E o meu coração se encheu de amor E o meu coração se encheu de amor